Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês o lanchinho das meninas. Quando a gente sai, quando a gente vai pra algum lugar, o que que eu levo pras meninas, onde eu armazeno essas comidinhas, esses petiscos, como é que a gente pode dizer? Quando a gente belisca, sabe? Essas coisinhas assim. Então, eu tenho aqui esses dois potes, aqui, esse aqui é térmico, eu vou colocar a câmera ali que fica mais fácil pra vocês verem, olha só. Vou mostrar pra vocês o que que eu levo, então, olha só. Esses potinhos aqui, de armazenar, olha só que lindos. Olha isso aqui. Você tira assim, ó. Um encaixa no outro, ó. Olha que beleza. Olha. Da onde são esses potes, Aline? Esses potes são da Kiko. Eu achei sensacional, porque ficou muito prático, né, pra gente levar na bolsa, enfim. Dá até pra deixar na mão da criança, porque não quebra, é de plástico. Então, vamos lá. O que que eu faço? Eu levo até coisa pra mim. Eu coloco castanha aqui dentro, porque, às vezes, a gente também tá na correria e a gente precisa comer alguma coisa, né? Então, até pra mim, eu levo aqui. Eu levo castanhinha pra mim. Então, vamos lá. O que que eu faço? Nessa térmica aqui, olha só. Ela fica bem lacradinha. Aqui dentro ainda tem mais uma tampinha, ó. Tá vendo? É grande, ó. É bem grande aqui o espaço, dá pra pôr bastante coisa. E na tampa maior... Tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em todos os detalhes. Hoje a gente tá falando de criança, né? Olha só. Gente. Tem coisa mais prática? Uma colher. Nada mais prático que isso. Então, fecha aqui, pra colher não ficar exposta. E guarda aqui na tampa. Eu acho bom que as pessoas vão pensando em coisas mais práticas e mais úteis e vai facilitando a nossa vida, né? Então, obrigada, Kiko. Vamos lá. O que que eu coloco aqui no pote térmico? Normalmente no pote térmico, ou eu levo comida, você pode levar comida, ou eu levo fruta. Por quê? São coisas perecíveis, que estragam se não ficarem num ambiente com temperatura apropriada. Então, hoje eu vou colocar uva. A Sassá ama uva e eu vou levar uva aqui dentro desse pote térmico hoje. Vou colocar aqui. Coloquei todas as uvinhas cortadinhas aqui dentro. Eu gosto de cortar a uva assim, no meio, pra evitar engasgo. Tampo! Então, vem essa tampinha aqui mais flexível primeiro. Depois, eu coloco a tampa aqui que tá com a colher, aqui em cima. Ajeito ela aqui. E travo, ó. Travo. E o que que eu levo nesses daqui? Eu levo biscoitinho. Que são coisas que não estragam se não ficarem num ambiente com temperatura adequada. Então, por exemplo, eu gosto de colocar... Ó, por aqui. Que as meninas amam. Eu gosto de levar sempre biscoitinho assim, gente, ó. Pequenininho, tá vendo, ó? Porque daí elas não comem muito, comem só um pouquinho e param de comer. Porque enquanto elas tão brincando, elas não ficam muito que nem comer, 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 comer. Então, eu levo. Olha só. Muito prático, gente. Sério. Eu achei muito prático isso aqui. E eu levo também biscoitinho salgado. A Laura que gosta desses daqui, biscoitinho salgadinho. Outro dia, eu esqueci de levar o lanchinho dela no parquinho e tinha uma família num tapetinho. Fazendo um piqueniquezinho, assim. Pois ela não sentou lá e pegou, gente, o biscoito da mulher. Ela, eu posso comer? Aí a moça falava em espanhol. Deu um pouquinho de biscoito pra ela. Ela ficou lá sentada no tapete com a família comendo. Um pouquinho também de biscoitinho salgado. Biscoitinho salgado. E aí, a gente já pode ir encaixando no outro. Ó. Eu amei isso aqui. E pra mim, eu vou levar pra mim castanha. Porque daí eu também posso beliscar. Esse potinho aqui, ele é o maior de todos. E tem essa alcinha que você pode carregar. Então, esse potinho aqui é legal. Se você quiser levar individual, só ele. Você vai pra um lugar. Não vai levar bolsa, nada. É um lugar próximo. Então, você leva ele. Um copinho. E sai. Bem prático. Dá pra você deixar pendurado no carrinho. Dá pra pendurar na bolsa. Dá pra criança carregar também. Então, eu gostei bastante. Eles pensaram realmente em tudo. E esse copinho aqui, eu já usava com as meninas. Foi o primeiro copinho de canudo da Sassá. Ó. Prático de abrir, ó. Tá vendo? Fechou? Acabou. Canudo. Muito prático. E também é térmico. Então, ele conserva a água, mas tem fresquinha. E um outro... Um outro copinho que agora eu tô usando com a Sassá. Pra Sassá começar a tomar assim. Olha só. Tem esse biquinho duro. Aí você tira. Ele vira um copinho. Normal. Olha só. A Sara agora, que tá na fase de imitar a Laura em tudo. Tudo que a Laura faz, ela quer fazer. Então, se a Laura tomando um copo assim, ela precisa ter um copo assim. Se a Laura tá comendo nesse potinho, ela precisa ter um potinho igual. Então, sabe? Ela tá naquela fase de que copia tudo. Ela quer ser a irmã. Então, eu providenciei esse daqui. Achei muito legal. Porque a gente pode usar em todas as fases da criança. Agora eu já organizei. Vou pegar as meninas e vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é o nosso dia no parque. Como que eu ofereço. Se elas seguram. Acompanha, gente. Acompanha, gente. Acompanha, gente. Acompanha, gente. A Sara segue comendo, né Sassá? A Sara é dessas. Olha lá. Ela e o potinho. Obrigada Obrigada As meninas já dormem Vocês viram como elas aproveitaram a piscina Comeram um monte Bom, o que sobra Aqui nos potinhos Eu deixo nos potinhos Porque amanhã a gente vai pra outro lugar Então já fica aqui guardadinho O que acaba Eu coloco pra lavar na máquina de lavar louça Você pode lavar na mão ou pode colocar na máquina de lavar louça Que é prático E não estraga Então eu gosto muito de coisas Que a gente pode lavar Até a opção de lavar na lavar louça Então tá aqui Eu vou deixar aqui embaixo O link pro site da Kiko Lá vocês encontram todas as informações sobre os potinhos E aonde você pode encontrar Onde tem loja da Kiko mais próxima a você Que você pode encontrar esses potinhos Tá bom? Até a próxima Um beijo Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de compartilhar esse vídeo E de se inscrever no canal Tchau